Música O outono chegou ao fim dando espaço para a estação mais fria do ano, o inverno, que começou nesta sexta-feira. Neste sábado a temperatura fica em torno dos 26 graus com pancadas de chuvas esparsas. Já o domingo será de bastante chuva com ventos a 21 km por hora.